Encontro em Ti Poder pra salvar Ao som de Tua voz Tudo se faz Jesus, minha força és O caminho se abriu O véu se rasgou Em Tua presença livre sou Graças ao Teu amor Tu mereces tudo, Deus Todo o meu louvor Todo o meu louvor Tu mereces tudo, Deus Todo o meu louvor Todo o meu louvor Toda honra e toda glória É para Ti Todo o meu louvor Naquela cruz O Rei suportou Toda vergonha e a dor O Pai entregou O Pai entregou Jesus Tu mereces tudo, Deus Todo o meu louvor 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 Meu coração Meu coração irá Te dar a glória Com todo o meu louvor Com todo o meu louvor Agora 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 Pois Tu mereces tudo, Deus Todo o meu louvor Todo o meu louvor Todo o meu louvor Tu mereces tudo, Deus Todo o meu louvor Todo o meu louvor Tu mereces tudo, Deus Todo o meu louvor, todo o meu louvor Com todo o ar em meus pulmões Proclamarei que Tua é a glória A glória Na alegria ou frente à dor Meu coração irá Te dar a glória 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 A glória